Vem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, inaugurando a cancha do Complexo Turístico e de Lazer Cidade dos Cavalos, nos dias 3, 4 e 5 de março, reacendendo a chama da tradição. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade foi de longe a infração mais cometida pelos motoristas que trafegaram nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o feriadão de carnaval. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante o carnaval foram aplicadas mais de 10 mil multas nas estradas. Dessas, mais de 6 mil foram por excesso de velocidade. Outra infração bastante cometida pelos condutores foi ultrapassar em local proibido. Os policiais também aplicaram quase 300 multas em motoristas que estavam dirigindo sobre influência de álcool.